O ano era 2004, eu tinha acabado de passar em fisioterapia na Universidade Federal. E como todo mundo que passa na universidade, né, a gente é obrigada a passar pelo trote. E no dia do trote, tava toda zoada, pintaram a minha cara inteira de verde, meu cabelo de verde. Assim, muita zoação. No dia do trote, também rola uma zoeira que chamam Miss Bichette. Pra quem não sabe, Bichette é o nome que se dá pras calouras que acabaram de entrar na faculdade. E aí, nesse palquinho, ia rolar tipo Miss Bichette, que era você subir no palco e você apresentar as calouras. E aí, quem estava abaixo do palco, tipo, batia palma e votavam quem era a mais bonita das calouras. E a gente era ver todo mundo obrigada a participar. E eu tava toda zoada, né, tipo, cabelo verde, cara verde. Mas enfim, tava chapada, porque dia de calourada é cachaçada pra tudo quanto é lado, né. Beleza. Lá na parte de baixo, na plateia, tinha umas 100 pessoas. 70% era feminino e 30% masculino. Até porque o público predominante de fisioterapia realmente é o público feminino, né. Aí a primeira que entrou foi uma loira, muito bonita, muito gostoso. Todo mundo gritava, peitão, peitão, peitão. E ela, tipo, lá, abria e mostrava os peitos. Todo mundo, uau! E ela desceu do palco. Aí eu fui à próxima, né. Aí quando eu subi no palco, todo mundo começou a gritar também. Peitão, peitão, peitão. E eu já tava chapada, todo mundo zoando. Eu tinha acabado de chegar mesmo. A garota já tinha feito. Eu tirei a blusa. Eu tirei meu sutiã. E eu mostrei. Mas foi muito rápido, assim. Eu mostrei os meus peitos. E também que eu fiquei com vergonha. Depois eu desci, todo mundo, uau! Quando eu desci do palco, a moça que tava lá embaixo falou assim. Nossa, você é corajosa mesmo. Você mostrou os peitos. Falei, ah, danada. Acabei de chegar. A galera tava gritando. Eu tô chapada. E também, a primeira que a loira mostrou os peitos também, né. Então, eu só me dei ela. Ela falou, não, então. Mas é que aquela mulher loira não é caloura. Na verdade, ela é um stripper. Ela é um stripper que, geralmente, os meninos contratam pra zoar na calorada mesmo, entendeu? Falei, mentira. Falei, pois é. E gata, não acredito. Porque, querendo ou não, tinha professores lá embaixo. Vai pegar mal pra você durante o curso. Acabou de chegar na faculdade. Como a apresentadora vai subir agora pra chamar as caloras? Aí a gente vai falar que era uma pegadinha. E que as duas eram stripper. Até porque ninguém vai te reconhecer mesmo. Você tá com a cara verde, com o cabelo pintado. Ninguém vai saber quem é você na faculdade. E eu fiquei, tipo, mentira. Que eu passei por essa situação. Não acredito. E aí, a moça subiu em cima do palco. Falou pra galera que as duas mulheres que tinham passado eram zoeiras, eram pegadinhas. E que elas estavam ali pra zoar mesmo, pra animar o público. E que uma tava vestida de caloura pra confundir a galera. E, no caso, seria eu que sou caloura de verdade. E aí, depois disso, elas chamariam as caloras pra poder fazer a participação, brincar e participar do Miss Bichete. E, enfim, eu fiquei com muita vergonha. Eu concordei com ela que era melhor nesse formato mesmo. Eu fui embora da calourada depois disso. E, quase, eu fiquei quatro anos estudando na Universidade Federal. Conversando com todo mundo. A galera comentava sobre essa história. Comentava. Mas ninguém identificou que era eu. Por conta que eu tava com a cara toda verde, com o cabelo todo pintado. E ninguém sabia que realmente fui eu que subi lá em cima. E mostrei os meus peitos. Então, todo mundo da faculdade viu os meus peitos. Mas ninguém sabia que aqueles peitos eram meus. E que eu era uma mera estudante de uma caloura. Que acabei sendo confundida com uma stripper. Oi, Mike Reds. Tudo bem com vocês? Bom, eu recebi essa história. E ela conta essa história exatamente por conta da história do jogador de futebol. Que eu trouxe aqui pro canal. Que foi uma história mais divertida. E é isso, gente. Eu quero trazer histórias mais divertidas aqui pro meu canal. Então, se você passou uma história cômica. Uma história engraçada. Uma história divertida. Um mico. Um tombo. Uma situação que foi constrangedora. Mas no final deu tudo certo. Me conta pra gente poder tá trazendo aqui pro canal. No stories. Canal de etipau. Arroba de e-mail.com Deixa nos comentários se você já foi numa calourada. Se você também já passou vengonha em algum lugar como esse. Se você também já foi confundida. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.